De galera, boa tarde Na sequência aqui Viagem a Santa Rita Parte 3 E vamos indo hein Ok Já quase chegando em Santa Rita de Caldas Quero fazer esse pequeno vídeo aqui, isso vai dar um vídeo curto Mas eu quero fazer pra vocês verem A entrada ali de Santa Rita né Santa Rita de Caldas também é uma cidade Deve ter seus 30, 40 mil habitantes Se tiver Acho que não Pequena também Também era distrito de Caldas Tá Hoje Santa Rita Se destaca muito pelo turismo religioso Padre Monsenhor Derige E ali tem o santuário de Santa Rita de Caldas Tá E tem um turismo religioso muito forte aqui em Santa Rita Também Eu tava lendo um livro na história de Santa Rita E tem também aqui muito tradicional A fábrica de doces Né Doces Israel Silva Antiga hein Antiga Quase data a história da cidade por aí Ok E aí Então é muito bom É uma cidade gostosa Hoje eu digo Ela tá muito bem administrada Tá É Aqui tinha o Laticínios Fechou agora Mas produzia muito queijo Ainda produz Muito queijo tá Mas Aliás em Caldas também Produz muito queijo Eu esqueci de 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 mencionar No vídeo anterior Mas aqui em Santa Rita Aí ó O pessoal tá só arrumando o guarda-reio O pessoal do início Tá vendo Isso aqui é tudo que Caminhão que rebenta O guarda-reio aí ó Ok Ok Defensa metálica Então Santa Rita aqui É uma cidade muito gostosa Tá Muito boa de se viver E produzia Tinha uma produção de queijo Muito grande aqui Porque tinha aqui O Laticínios Rex Antigamente Eram Laticínios De Poços de Caldas Mas ele tinha uma filial Em Santa Rita Tinha uma filial em Puyuna Que é uma cidade Lá da frente ali E Produzia muito queijo Muito, muito queijo Ok Aí Só que depois Laticínios Rex Como sempre Os pais Montam a empresa Depois passam Pros filhos E os filhos Não dão conta Deixa quebrar Foi o que aconteceu Com a Laticínios Rex Quebrou Uma potência De queijo E ovos Tá Uma potência Ok pessoal Então Linha muito aqui Mas Mesmo assim Tem os pequenos Que ainda produz muito Tá Aqui nós estamos chegando Já no trevo De Santa Rita De Caldas Nós vamos Pegar direito Aqui agora Nesse trevo Aí vocês vão ver Que tem até uma imagem Grande ali Eu vou passar Nós vamos passar devagar Porque é É uma região do trevo Então é uma imagem Grande Bem grande Ali de Santa Rita Logo na entrada Do trevo Que dá acesso A cidade A imagem À esquerda De uma pedra grande E a imagem De Santa Rita Ok Ok Obrigado.